A montagem e time-lapse de uma etapa que nós fizemos da PBR, eu falo nós porque eu tava na transmissão, em Los Angeles, dentro do estádio lá do Staples Center, em Los Angeles, estádio do Lakers. Teve o jogo do Lakers, à noite, no dia seguinte, às 6 da manhã, começaram a montagem, às 7 da noite começou o PBR. Nossa! Eu tenho aqui em time-lapse, deve estar rodando aqui, né? Tá. Olha a montagem que eles fizeram em menos de 12 horas. Tiraram, teve o jogo, colocaram terra, fizeram a montagem do som, que o som da PBR é ela que leva, tudo isso, e depois fizeram a montagem em torno. Nós temos capacidade pra isso? Não. Nem em material. Se você for colocar as máquinas que eles usam pra montar a arena lá, foge do orçamento de todo mundo aqui. Não paga o evento. É. Então o nosso problema cultural, educacional, eu não sei qual é a palavra certa pra gente colocar, deixa a gente muito distante daquela realidade lá. Porém, as regras que lá existem são fundamentais pra uma série de coisas pra gente caminhar pra ficar mais próximo disso. Regras do esporte, regras de horário, regras de posicionamento de uma série de coisas, né? Então são coisas que foram crescendo. E lá, como você falou aqui, eles não chamam a PBR de rodeio, né? O rodeio no conceito, de uma forma geral, são todas as modalidades que englobam o esporte rural. Então você tem, por exemplo, no rodeio você tem laço individual, que eu já falei aqui, laço em dupla, tambor, bulldog, montar em cavalo, montar em touro, né? Duas montares em cavalo lá e aqui no Brasil são três. Dentro dessas modalidades todas, elas compõem o rodeio. E as pessoas aqui no Brasil ficaram meio chateadas ou achando que o Brasil, que a PBR era arrogante, e falaram, isso não é rodeio, isso é PBR. Isso é um slogan que tem lá. This is not a rodeio, this is PBR. Era um slogan porque ela não é mais. Ela é simplesmente algo, algo diferente. Quando eu narrava prova de tambor, eu não falava que eu estou no rodeio de tambor. Quando eu narrava laço em dupla, eu estou no rodeio de laço em dupla. Não, estou na prova de laço em dupla. Esse conceito de separar que isso é uma das modalidades e ela anda sozinha nos Estados Unidos, sem o rodeio, sem nenhuma, sem depreciar o rodeio de forma alguma. Pelo contrário, sem o rodeio a PBR não existia. Ela usou essa nomenclatura e veio falar, vamos usar isso no Brasil também. Não é rodeio a PBR, porque é um esporte de montaria em touros dentro do evento, dentro do rodeio de Barretos, dentro do rodeio de Aguariúna. Então, era esse o conceito. E esse conceito é muito bacana porque você trouxe novos fãs, como você falou, em Nova York, que eu tive o prestígio, o privilégio de ir lá, apresentar dois ou três anos, eu fiz a PBR de lá. É dentro do Madison Square Garden. Você vê aqueles caras de terno que saíram ali de Wall Street e vieram para lá para assistir e montar em touros. Porque eles são fãs do Kaique Pacheco. Porque eles são fãs do Jess Lockwood. Eles são fãs do JB Mooney. Eles querem ir lá assistir aquela montaria, porque eles assistem na televisão. E, se não me engano, a PBR é o quinto esporte, quinto ou sexto esporte mais assistido pela CBS americana. Nossa, essa informação de ninguém tinha. Então, olha o quanto de gente que abrange isso. E para colocar todo... E o rodeio tradicional, ele não está na televisão como está a PBR desse jeito. Pelo tempo, por uma série de questões, de... Se eu colocar todas as modalidades, não dá. E a montar em touros foi. Então, eles criaram esse novo conceito, atraiu novos patrocinadores. Aquela Enterprise, locadora de carros, era patrocinadora da PBR. Lincoln Withers, acho que é isso. Eu não lembro agora o nome. Uma empresa que faz... Máquina de solda, patrocina a PBR. Marca de... São empresas que fabricam... Que não são do segmento rural, diretamente. Não são do segmento do agronegócio. E que patrocinam o nosso esporte. Da mesma forma como você vai ter o cara que é fã do Super Bowl. O cara que é fã da NFL. O cara que é fã de soccer, do futebol tradicional nosso aqui. Que vai para assistir. E criou-se ídolos verdadeiros. E não perdeu o glamour do PRC em dia nenhum. Não. A PRC, pelo contrário. Ela está cada vez mais forte. Cada vez mais linda. E eu nunca fui no final da PRC, você acredita? Eu preciso ir. Então, não sei. Vamos fazer uma vaquinha aí para eu mandar lá.